Os militares internacionais raptados em Slavyensk já estão em liberdade. O grupo composto por 12 pessoas foi sequestrado por separatistas pró-russos há pouco mais de uma semana no leste da Ucrânia. A libertação ocorre após a deslocação do enviado especial do chefe de Estado russo à cidade de Slavyensk. Um vídeo, entretanto, divulgado na Ucrânia mostra que o sequestro e a libertação podem ter sido afinal planeados pelo Kremlin e pelos separatistas pró-russos instalados no leste da Ucrânia.